Vamos só todos dizer olá à minha amiga. Vamos um bocadinho, não é? Corta. Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Ora bem, no vídeo de hoje decidi falar sobre o meu plano de treinos. Não com intenções de influenciar ninguém a fazer o que eu faço, mas sim de inspirar e partilhar a minha experiência, porque vocês já sabem que o meu Instagram, o meu YouTube é a base disso, partilhar a minha experiência e é o que eu mais gosto de fazer. Por isso, eu venho aqui falar sobre o meu plano de treinos e a minha divisão de treinos, basicamente, que eu faço e escolho fazer por mim. Realço que eu acho sempre importante o acompanhamento de um profissional. Eu, pessoalmente, sou acompanhada lá no ginásio quando eu quero fazer um exercício novo. Por exemplo, eu faço o meu plano de treinos, mas sempre que eu incluo um exercício novo, eu peço ajuda ao profissional que está lá no ginásio para eu não ter nenhuma lesão. Por isso, eu acho sempre importante, pelo menos, ter esse acompanhamento. Não digo que todos temos que pagar um personal trainer para nos fazer o plano, mas pelo menos alguém no ginásio, que normalmente todos, pelo menos a meu ver, devem ter um profissional para ajudar a executar os exercícios. E pronto, então eu venho falar sobre o meu plano de treinos e também aproveito para deixar alguns exercícios que eu considero os meus favoritos neste momento para cada treino que eu faço, basicamente. Espero que gostem do vídeo e, se gostarem, não se esqueçam de deixar o vosso like no final do vídeo e de se inscreverem no canal, se ainda não o fizeram. Então, vamos a isso. Ora bem, então vamos começar por segunda-feira. Segunda-feira eu gosto de começar com um treino de glúteo. Para quem não sabe, neste momento estou a fazer um treino, o meu plano de treinos, basicamente, é dividido por grupos musculares. Eu, antigamente, fazia mais um treino geral de inferiores, eu já mencionei isto até no vídeo anterior, mas neste momento, nos últimos meses, basicamente, eu tenho feito sempre com foco em alguns grupos musculares. Apesar de que eu sei que não dá para focar, tipo, 100% no glúteo, tento incluir exercícios que puxem mais pelo glúteo, pelo menos para mim. É como eu digo, eu considero, eu considero não, eu acho que os exercícios sentem-se de modo diferente de corpo para corpo, dependem do modo da execução e tudo mais. Há exercícios que eu vejo que experimento e não sinto absolutamente nada no meu glúteo, como há exercícios que eu vejo que dizem que têm foco mais no quadricep, e eu até sinto mais no glúteo, por exemplo. Depende muito de pessoa para pessoa, por isso eu acredito que devemos experimentar os exercícios, com a ajuda de um profissional, e ver o que sentimos para incluir, basicamente, no treino mais indicado. Neste caso, para o personal trainer, quem tiver, indicar, indicar não, colocar no plano, no dia mais indicado, digamos. Fui confusa, espero que não. Ora bem, exercícios que eu gosto de incluir, praticamente, em todos os meus treinos de glúteos, estes exercícios nunca falham, praticamente, é elevação pélvica, eu este exercício sei o nome, e eu vou deixar aqui vídeo de como é que eu o executo este exercício. Eu normalmente não faço ele assim muito profundo, como dá para reparar, eu normalmente faço com bastante peso, e como eu faço com um banco que eu coloco por trás, e o banco não está encostado a nada, eu não consigo ir muito abaixo, porque senão o banco foge-me para trás. Outro exercício que eu gosto mesmo muito, é mesmo, está sempre também no meu treino de glúteos, é peso morto sumo. Peso morto sumo, acho que é assim que se diz, o restamento tem. Eu não sei o nome do exercício, eu vou deixar ele aqui. É um exercício que eu faço, praticamente, sempre conjugado com abducção. Gosto muito de fazer este exercício, porque sinto bastante o glúteo a trabalhar, então, basicamente, eu faço este exercício, e logo em seguida, vou para a máquina de abducção, mesmo, para sentir o glúteo a arder. E um exercício que também gosto muito de incluir no meu treino de glúteos, basicamente, é o glúteo no cabo com o banco. Eu faço com o banco, porque eu sinto muito mais o glúteo a trabalhar. Além de que, a pé, eu sinto, a perna que está a fazer, a perna que está a fazer o apoio, basicamente, eu sinto muito dor no quadríceps, quando estou a puxar pelo glúteo, não sinto tanto o glúteo a trabalhar, digamos. Então, eu prefiro fazer o banco, da forma que vocês estão a ver aqui. Eu sinto muito mais o glúteo a trabalhar, quando faço esta forma, por isso, eu, desde o experimento desta maneira, não tenho trocado. De vez em quando, faço este tipo de kickback, digamos, na barra presa, na barra semip. Só que, eu pessoalmente prefiro fazer assim. Eu só faço na semip, quando estão todos os cabos, basicamente, ocupados. E é o meu último exercício, e não quero ficar lá, muito à espera. Por isso, estes são os meus favoritos, sem dúvida, do meu plano de treinos, que incluo sempre o meu plano de treinos glúteos. Outro exercício também está assim, para basicamente o agachamento, mas eu varia entre agachamento livre e agachamento na semip, porque depende da qual é que está livre. Mas estes três são, tipo, sempre o meu plano de treinos de glúteo. Ora bem, terça-feira eu gosto de treinar costas, e eu normalmente faço um treino muito focado nas costas, e acabo por não fazer praticamente nenhum exercício de tríceps, apesar de que, de vez em quando lembro-me mesmo de lá um exercício de tríceps, mas eu foco-me praticamente 90% nas costas. No treino de costas, eu gosto de fazer 10 minutos de cardio, no início e no fim, normalmente é passadeira inclinada no máximo, basicamente a velocidade de mais ou menos 5 e 6, não gosto por muita velocidade, porque estou muito inclinada, e já cansa, os 2 minutos já cansa bastante, pelo menos para mim, e eu como não sou grande apressadora de cardio, eu prefiro fazer isso na passadeira com a música a dar, e assim passa bem o tempo. E depois, lá está, depois destes 10 minutos, eu vou fazer o meu treinozinho de costas, e gosto sempre de incluir este exercício aqui, que eu não sei o nome, eu incluo praticamente em todos os meus treinos de costas, porque eu sinto mesmo muito as costas a trabalhar. Outro exercício que também gosto de incluir, praticamente em todos os meus treinos de costas, sempre que eu faço um novo plano, praticamente também está sempre lá, é este aqui, peço imenso que vocês vão por não saber o nome, eu vou até tentar colocar os nomes por baixo, para se eu encontrar, eu duvido que eu saiba em português, principalmente os de superiores, eu muito dificilmente sei os nomes em português, por isso, se estiver em inglês, peço já desculpa, e se não tiver o nome é porque eu não o encontrei, porque eu sou péssima, péssima mesmo com nomes de exercícios. Que bonito, a vizinha está a sacudir o tapete, cheio de pelo e de pó para a minha janela. Ora bem, quarta-feira é treino focado no quadríceps, e é sem dúvida um dos meus treinos preferidos, eu fico sempre ansiosa para o treino de quarta-feira, porque eu adoro mesmo muito o treino de quadríceps, é aquele treino que eu sinto-me completamente satisfeita, porque faço exercícios que adoro simplesmente fazer, e bem pesados, e adoro treinar super pesado. Um exercício que incluo em praticamente os meus treinos de quadríceps, é agachamento a pé junto na Smith Machine, naquela barra fixa, e eu incluo sempre este exercício no meu treino de quadríceps, eu gosto mesmo muito, sinto mesmo muito, toda a perna a trabalhar, gosto mesmo muito deste exercício. Outro que também tenho adorado fazer, ultimamente, porque o meu ginásio comprou essa maquininha nova, que é a máquina para fazer o CC Squat, o agachamento CC, acho que é assim que se chama, eu tenho adorado simplesmente esse exercício, eu sinto tanto o quadríceps trabalhar, e eu gosto mesmo muito deste exercício, eu vou deixar aqui o vídeo para vocês verem como é que eu executo, porque eu pessoalmente, quando executo sem deixar as costas cair para trás, eu sinto muito mais no glúteo, mas quando eu deixo minhas costas ir para trás, e ir em forma reta, como vocês podem ver no vídeo, eu sinto muito mais o quadríceps, por isso eu incluo este movimento nesta forma, no treino de glúteo, no treino de quadríceps, porque eu sinto mesmo muito o quadríceps arder, gosto mesmo muito desse exercício. Ora bem, quinta-feira, eu gosto de treinar ombros, para quem não sabe, eu antigamente treinava ombros e costas, junto no mesmo treino, eu de antes fazia um treino só de costas e ombros, tudo junto, e depois tinha um dia de cardio separado. Nestes últimos dois meses, eu decidi dividir o treino, fazer um de costas e um de ombros, e assim consigo fazer mais exercícios, porque eu gosto mesmo muito de fazer exercícios de costas, e exercícios de ombros, e assim o treino ficava muito longo, e acaba por não ter tempo de fazer um bocadinho de cardio no final e no início, por isso eu prefiro dividir, e assim tenho quinta-feira, que é um dia dedicado para os meus ombrinhos. Um exercício que eu gosto mesmo muito de incluir nos meus treinos, e eu não sei o nome, por isso eu vou deixar aqui, vídeo, eu gosto mesmo muito de incluir este exercício, porque eu sinto mesmo muito o homem a trabalhar, eu sinto mesmo, não sei, eu sinto mesmo, estão a ver quando estão a fazer um exercício, e assim que sentem o músculo que tu queres mesmo trabalhar a arder, pronto, eu sinto mesmo muito neste exercício, e também gosto de incluir outro exercício, que vai, vou deixar aqui a imagem, porque eu não tenho vídeo, se não me engano eu não tenho vídeo, vai depender, o que aparecer aqui pede desculpa, eu não sei se tenho vídeo deste exercício, mas é um exercício que eu gosto mesmo muito de fazer no meu treino de ombros, e este exercício eu incluo sempre no meu treino de ombros, mesmo quando eu fazia ombros e costas junto, eu incluía sempre estes dois exercícios no treino, porque eram sem dúvida os que eu mais sentia nos ombros, por isso, estes são os meus dois favoritos de treino de ombros. No treino de ombros eu gosto de incluir cardio no início e no fim, é o mesmo que no treino de costas, e eu gosto de incluir cardio nestes treinos específicos, porque basicamente, eu não treino de pernas, eu sinto-me completamente rebentada, eu nem sinto tempo, nem paciência para fazer cardio, porque eu entro lá, começo logo a pegar em peso pesado, com aquecimento obviamente, ativação do glúteo, ativação do quadris, isso é, pronto, dependendo do que eu vou treinar, mas eu começo logo a pegar em peso pesado, até ao fim, e eu sinto-me mesmo completamente destruída. No treino de ombros e de costas, eu não sinto isso, apesar de pegar no peso máximo que eu consigo nos exercícios, eu não sei, eu não sinto o mesmo impacto, a nível físico, que um treino de pernas tem em mim, então eu decido incluir mesmo cardio, para eu sentir mesmo, eu gosto de sair do treino, completamente destruída, então eu prefiro mesmo incluir um bocado de cardio, para não sentir mesmo cansada, não a nível, um mau cansaço, eu quero dizer, um cansaço bom, tipo, satisfação, estão a perceber? Sexta-feira, o meu treino é com foco em posterior e glúteo, eu gosto de incluir estes dois juntos, porque nos exercícios de posterior, eu já sinto bastante glúteo a trabalhar, por isso eu incluo estes dois juntos, e como eu adoro treinar posterior, pronto, eu fico posterior e glúteo, porque eu sinto, os meus músculos ficam mesmo a arder, e eu decidi incluir este treino, especificamente na sexta-feira, porque depois tenho dois dias de descanso, para o próximo treino de pernas, porquê? Porque o meu posterior fica mesmo a arder, basta fazer peso morto, o meu posterior fica, completamente desfeito, eu fico dois dias cheia de dores, no posterior, então eu prefiro, deixar o treino de posterior e glúteo, para sexta-feira, e dar dois dias no descanso, de treino de pernas, por causa das dores que eu fico, e eu não gosto de forçar o músculo, quando ainda está dorito. Um exercício mesmo, que é mesmo, um favorito, no meu treino de posterior e glúteo, que eu aprendi, há pouco tempo a fazer, eu pedi ajuda ao, ao profissional de estar no meu ginásio, e desde que eu aprendi aquele exercício, que eu, eu não me troco, eu estou sempre no meu treino de posterior e glúteo, que eu vou deixar aqui, é sem dúvida, um dos meus exercícios preferidos, eu, adoro mesmo muito, este exercício, e outro exercício, que eu também gosto muito, de incluir no meu treino de posterior e glúteo, claro, é o peso morto, eu se tiver vídeo, vou deixar aqui, eu acho que tem um vídeo, desse, do exercício do peso morto, eu incluo sempre, este exercício eu faço mesmo sempre, há anos, que não deixo, digamos, de fazer este exercício, porque é um exercício que eu sinto no glúteo, sinto no posterior, sinto na perna, eu não sei, sem dúvida que peso morto, é um exercício que está sempre, pelo menos uma vez por semana, em todos os meus planos de treino, porque é um favorito mesmo, em geral. Ora bem, e chegamos então ao sábado, sábado normalmente eu costumo, dedicar este dia, a cardio, exercícios, abdobinais, abdominais, exercícios também abdominais, mas, eu não gosto de me forçar, a ir fazer cardio, porque, muitas de vocês já devem saber, eu não gosto muito de fazer cardio, mas claro, quando é um cardio assim, mais divertido, com música, assim, exercícios em circuito e tudo mais, até vou com a pica toda, mas, se eu acordar ao sábado de manhã, sem vontade mesmo de fazer cardio, eu não me vou forçar a ir, porque eu não gosto de ir na forçada, se eu estiver, como é que eu ia dizer, desmotivada, é uma coisa, desmotivada é diferente de estar sem vontade, desmotivada é porque simplesmente, por exemplo, não me sinto bem com os resultados, que estou a ter e tudo mais, e decido não ir, não, nesse caso eu forço mesmo a ir, porque ao não ir, eu fico indo a pior, por isso, quando eu estou desmotivada, eu vou, mas quando estou sem vontade, cansada, mas me andando e tudo mais, eu prefiro não ir, porque eu não quero estar lá forçada, e simplesmente, a cair-me todos os pedaços, digamos, de maneira estúpida de se dizer isto, mas pronto, mas quando vou ao sábado, então eu decido dedicar este dia, a fazer um bocado de cardio, normalmente faço exercícios, em circuito, basicamente HIIT, onde eu salto para em cima de um banco, faço assim, um mountain climber, como se costuma dizer, eu peço desculpa, se eu digo os nomes de outros mal, mas eu, como já disse, eu com nomes, mas pronto, eu vou deixar aqui, vídeos de alguns exercícios de abdominal, que costumo incluir, eu tenho incluído em praticamente, todos os meus treinos de abdominal, abdominais, nestes últimos dois meses, mais ou menos estes exercícios, eu gosto mesmo muito de fazer este circuitozinho assim, sempre seguidinho, entre 15 a 20 repetições de cada exercício, 4 vezes, eu gosto mesmo muito de fazer, estes exercícios abdominais, mas pronto, eu gosto de ter sempre um dia dedicado ao cardio, depende muito também da fase, em que eu esteja, a nível de objetivos, digamos, físicos, neste momento, como vocês sabem, eu estou em fase de cut, digamos, eu não gosto muito de dar nomes às coisas, mas pronto, estou numa fase em que eu estou a cortar um bocado, para perder um bocado de peso, mas, em breve, vou voltar a estar a ganhar peso, e eu estou feliz, porque eu adoro comer a ar e ir, nessa altura, começar a vir o meu prato a encher mais de arroz, é uma felicidade, pronto, já me estou a vaguear, o ponto deste vídeo não era este, mas pronto. Bem, este é então o meu plano de treinos, a minha divisão de treinos, basicamente, e alguns dos meus exercícios favoritos, nos meus treinos, são exercícios que eu basicamente incluo, em praticamente todos os meus planos de treinos, quando eu faço, quando eu faço um, quando mudo, eu como não mudo, dois em dois meses, mais ou menos, eu decido, estes exercícios estão praticamente sempre lá, e espero de certa forma, ter-vos ajudado a orientar, ou a experimentar coisas novas, não sei, tipo, eu não quero de qualquer forma, influenciar, lá está, mas eu quero sempre ajudar, com a minha experiência, eu acho que, estamos aqui para isso, para ajudarmos uns aos outros, e eu, como adoro partilhar a experiência, espero que seja útil de certa forma, não seja só simplesmente estar aqui a falar, porque eu gosto, mas porque também desse lado, vocês gostam, por isso, se gostarem, deixem o vosso like, subscrevam o canal se ainda não fizeram, e sigam o Instagram, e eu vejo-vos no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.